Rai Lucão O filme pretão e ela da carroceria Dentro da Rai Lux Ela movimenta no beat do Tuz Tuz Vidro embaçado, ela roçando na fibela O pau torando e eu pegando ela O pau torando dentro da Rai Lux Ela movimenta no beat do Tuz Tuz Vidro embaçado, ela roçando na fibela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela E eu pegando ela Nasce o Oliveira Dentro da Rai Lux Ei! Vem! Rolê de cidade de interior Hoje nós não tá bom, não tá o mé Só copão e as vodka de sabor E as perversas de fivela e chapéu Rai Lucão, o solzão e seu filme pretão Elas na carroceria, bate a bunda no chão Rai Lucão, o solzão e seu filme pretão Elas na carroceria Dentro da Rai Lux Ela movimenta no beat do Tuz Tuz Vidro embaçado, ela roçando na fibela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e dentro da Rai Lux Ela movimenta no beat do Tuz Tuz Vidro embaçado, ela roçando na fibela O pau torando e eu pegando ela O pau torando e eu pegando ela Dentro da Rai Lux